Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar a aula. Espero um pouquinho que tá chegando gente. Oi, Jéssica. Oi, profe. Tudo bem? Tudo e com você? Sim, também. O pessoal tava fazendo uma live, professora. Eu acho que é por isso que eles não entraram ainda. Não, qualquer coisa eu ia gravar só mesmo, então, né? Pelo menos já ia ficar gravado. Não, mas acho que eles vão acabar entrando, sim. Quem quer a live? É muito extenso, professora, esse... Tem três aulas grandes. E aí vai dar pra gente terminar essa semana, que semana que vem começam as provas já, né? É, então. Você viu? Eles fizeram a gente fazer tanta revisão e revisão e revisão e aí acabou tirando esse... Agora montuou, né? É, foi complicado, né, professora? Deu um baque agora. De quem que era a live hoje? Oi, profe. Oiê. Tudo bem? Tudo ótimo e você, tá bem? Dependido do ponto de vista. Aham. Fala, vamos ser positivos? Oi? Ai, você tá tão ótimo. Fala, eu tô amando. Nesse tempo eu tô pensando em mim. Meus estudos. Tô pensando em viver a vida. É. Só em Paris por causa dessa pandemia. Ah, isso é verdade. Eu comprei a passagem, velho. Tive que ir lá. Né? Verdade. E ela tá dando mais caso que aqui. É, agora vai ter que ter... Vai ter que ter paciência, né? O professor aqui era pão do astaco. Oitenta e poucos casos de corona. Eu. Mais do que... E a maioria... Professor, e a maioria é assintomático, professora. É. Esse é o perigo, né? Sim. Esse é o grande problema. E a gente não fica sabendo quem é, quem não é, de onde vem, né? Então, é complicado. A gente não sabe com quem tá cruzando, né? Então, é... É, eu acho que eles deviam divulgar, né? Eu acho que sim. Eu ia falar pra todo mundo. É, porque essas pessoas... Não! Se elas estão... Se elas estão doentes, elas estão, né? Separadas, elas estão impedidas. Elas não podem sair nem pra comprar comida. Tem que ser o... É, é. Mas, professora, elas não sabem que estão com a doença. Elas já saíram, já foram comprar comida. Mas daí eu falo a minha gente, ó. Peguei corona. Quem ficou perto de mim, tá todo mundo infectado. Pronto. E a gente... Meio por aí, né? Bom, gente... É, professora. É, sim. Vou começar, senão a gente... Tá? Fica meio... Como você tá bonita, professora. Ah, bonita? Eu tô do jeito que eu fui de manhã trabalhar e eu tô aqui. Tô sentada desde a... Você tá indo trabalhar de novo? Tô indo trabalhar. Aham. Menos tempo... Na faca. Ah, na faca. É, senhora. Menos tempo, mas a gente tá indo, né? Reduzir o tempo de trabalho da gente, tudo. Mas tamo indo do mesmo jeito. Puxa, eu não sou fácil. Vou pedir aqui pra gente enxergar mais, tá, gente? Pera aí. Deixa eu ver aqui a sala aqui. Só um pouquinho. Oi? A Ana Lúcia entrou de novo. Deu, Ana? Bruno já tá aí? Tô aqui, professora. Tá. Vamos ver se dá... Tô presente, mente dispersa. Imagino. É, precisa de uma... De uma concentração extra, né? Pra ter aula assim, mas fazer o quê? Ah, fazer o quê, né? Pra nós também é meio complicado, mas a gente vai dando um jeitinho. Bom, vamos lá. Tem uma hora que esse... Ah, foi. Bom, pessoal. Única coisa que ficou pendente foi aquele pedacinho de última aula das aves lá, tá? Que a gente foi até a aula do meio. Que a gente fez e tudo e por fim esqueci de gravar, né? Mas que eu vou colocar porque sempre tem quem não entrou e depois vai cobrar essa parte. Então, ela vai ficar lá anexada, tá? E aí, a gente acabou a aves, então. E entramos em mamália, então. Vamos falar de mamíferos, então, pra fechar isso aqui, tá? São três aulas bem até longuinhas. Vamos ver o que que dá pra gente fazer hoje e o que não der eu deixo gravado pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá, então. Dentro, então, da classificação, né? Pra mamíferos, pessoal. Então, a gente tem isso aqui. Filocordata. Então, a gente já sabe que são vertebrata, né? Ou craniata. Classe mamália, portanto. E essa classe mamália, a gente tem, então, essas subclasses, então, tá? Que são a subclasse alotéria, onde nós temos roedores já fósseis, né? Então, só presença de fósseis, não temos representantes dessa subclasse. A subclasse protéria, que são representados pelos monotremados, tá? E depois a subclasse péria, que ela é subdividida, portanto, em alguns locais aí de pesquisa, vocês vão encontrar como infraclasse, tá? Infraclasse metapéria e infraclasse eutéria, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí agora de mamíferos, então. Então, a gente tem esses animais, então, da linhagem sinápsida, tá, gente? Então, são esses mamíferos e os predecessores, então, sinapsídeos não mamíferos também, com esse tipo de crânio, né? E a gente sabe que os sinápsidos, então, vão possuir um par de aberturas, portanto, temporais no crânio, uma de cada lado, tá? Então, esse tipo aqui, então. Vamos seguir. Então, essa linhagem sinápsida, uma fossa temporal, portanto, de cada lado do crânio, primeiro grupo, portanto, de aminotas a radiar amplamente por esses hábitos terrestres e eram animais, né, de porte médio a grande, em torno de 100 a 200 quilos. Então, nós temos aí esses parentescos, então, de início, sendo animais de bastante tamanho, de tamanho grande mesmo, tá? E até mesmo chegando a 500 quilos. Entretanto, esses animais desapareceram, né, em determinados eventos, e aí é que foram, então, algumas linhagens aí aparecendo e que foram, então, predecessores dos mamíferos, tá? Geralmente, espécies, olha, as que restaram, portanto, são pequenas e em média de 1 quilo aí apresentavam elas. As características, então, primitivas, tá? Desses sinapsídios, quando a gente, então, faz essa relação comparativa a répteis e altos, tá? Então, aqui a gente já tem pele glandular sem o tipo de beta-queratina, né, que a gente via em répteis, então, que sugere que nunca, então, esses mamíferos aí, né, apresentaram uma cobertura escamosa, ou seja, escamas parecidas com as dos répteis, né? Incapacidade de excretar ácido úrico também. Então, sugere que esses animais possuíam, então, como meio de reprodução ovoviparidade, tá? Então, ficava retido muito mais tempo esse desenvolvimento dentro do corpo das mães, então. Ausência de boa visão colorida, a princípio, uma vez que eles tinham hábitos noturnos, tá? E dois principais grupos de sinapsídios, então, ancestrais, né, que a gente destaca, então, que são os pelicossauros e os terapcídeos que a gente já andou falando um pouco dele em aulas anteriores, tá? Então, olha lá, animais mais primitivos, né, e que possuíam uma quilha, exemplo é o Dimetrodon, que é esse aqui do lado, tá? Classificado erroneamente como um dinossauro ancestral dos mais derivados sinapsídios e também dos mamíferos, e são chamados de sinapsídios e não terapsídios. Enquanto que aqui a gente já tem um primitivo terapsídio, tá? Então, olha lá, pelicossauro, ele não tinha nenhum indício, então, portanto, de taxa metabólica, tá, pessoal? Eram carnívoros generalizados, com dentes grandes, afiados e com presença de dentes caninos, tá? Que liga-os aos sinapsídios mais derivados. Um palato também arqueado, primeiro passo pra separação dessa passagem nasal e bucal, né, pra que, então, tenha uma respiração separada da que se alimenta e quílias sugerem essa regulação de temperatura. Então, essas quílias normalmente eram muito vascularizadas, o que leva a pensar, então, que eles tinham, então, esse poder de gerar a sua própria temperatura, então, corporal. Os terapsídios, no entanto, né, esse tipo de animal, então, mais derivados do que os pelicossauros, são os terapsídios não mamíferos ainda, tá? Ancestrais até, bem longínquos, né, desses primeiros mamíferos, e possuem modificações pro aumento de taxa metabólica. E já possuíam pelo, portanto, tá? Então, existe aqui um fóssil. Esses terapsídios, pessoal, então, a gente tem esse formato, tá? Desses animais. Eles constituíam a sua dieta em torno da herbivoria e da carnivoria também. E a gente tinha indivíduos grandes ou pequenos também, habitando, então, esse meio terrestre. Uma ampla distribuição, onde podia-se encontrar esses animais aí, né, em diversos locais, sejam eles mais quentes ou mais frios também. E isso é que, então, sugere mais ainda, né, com essa presença de pelo e essa irradiação deles, né, geograficamente, então, já nos traz também essa referência pra essa alta taxa metabólica também, tá? Maior fossa temporal pra origem, então, desses músculos adutores externos maiores, pra uma maior atividade desse animal, a procura de alimento, a procura de parceiros também. Tinha os caninos superiores maiores também, bem diferenciados dos outros dentes. Diferenciação dos dentes incisivos, caninos e pós-caninos, então, a gente tinha uma constituição de dentes, né, hetero, grupos de dentes diferenciados, uma mesma arcada. Cintura peitoral e pélvica menos robustos e membros mais delgados. Isso até sugere um pouco mais de velocidade, né, pra permitir uma velocidade maior pra esse animal também na sua locomoção. Ombros com movimentos mais livres dos membros peitorais e várias linhagens distintas surgiram a partir desses terapicídios, então, tá? Ao qual a gente, então, deixa aqui frisado esses sinodontes, então. Eles são bastante, é uma linhagem bastante, assim, derivada desses terapicídios e que são aí o que a gente tem mais próximo, portanto, então, da origem dos mamíferos, tá? Dessa linhagem, então, a gente tem os de sinodontes, né, esse tipo de animal, então, que tinha especializações do crânio mais para herbivoria. E a gente tinha os terapicídios, que é essa linhagem, então, sinodonte, que eram predadores, tá, gente? Os sinodontes estão por aqui, tá? Aqui. Enquanto esses de sinodontes estão pra esse lado aqui e tá, assim, bastante longe da gente, tá? Então, olha lá. Essa linhagem de sinodonte, então, mostra uma redução do tamanho corpóreo, tá? Existem muitas características derivadas, como dentes laterais multicuspidados. Então, esses dentes multicuspidos, isto é, de desenhos diferenciados, portanto, então, mostra que ele, então, tinha hábitos aí até diferenciados mesmo, tá? Mostrava que servia pra triturar, rasgar, mastigar, né? Bastante esse alimento, então. E uma movimentação da mandíbula pra fechar as maxilas. Então, se a gente comparar até essa maxila, né? Essa maxila inferior, a mandíbula, a gente vê que ela está formada em um único osso também, né? O que ajuda nessa conexão, então, com o crânio. Então, presença de vasos sanguíneos e glândulas no tegumento também das maxilas, focinho e lábios similares aos dos mamíferos, né? Atuais. Móveis esses lábios, então, né? Tinha essa mobilidade, o que ajuda a manusear essa boca de forma melhor. Esses lábios também eram, os lábios e o focinho eram bastante sensíveis e com presença também de pelos, né? Modificados, de bigodes, então, que nos sugere também o fator sensorial desses animais. Em relação à modificação esquelética, então, desses sinapsídios, em relação com a taxa metabólica, então, corporal desses animais. Então, uma maior fossa temporal teve um maior volume também, né? Um aumento de musculatura dessa mandíbula. E isso quer dizer, então, que esse animal tinha e comia muito alimento, né? Diariamente, então, a taxa consumida era grande. Uma tendência de fechamento da caixa crâniana com ossos dérmicos resulta em uma fossa temporal distinta para aumentar o volume da musculatura. Então, se eu tenho essa musculatura otimizada também em relação, né? A mandíbula e crânio, né? Essas fossas temporais permite também uma movimentação dessa mandíbula bastante eficiente. Ainda mais quando a gente pensa, então, nesses animais, né? Rasgando, mordendo, triturando, mastigando o seu alimento. E é isso, então, presente nos sinodontes e também nos mamíferos. Presente o arco zigomático, olha, que também indica a presença do músculo masseter com a inserção na mandíbula e fossa no dentário. Então, eu tenho essa musculatura bastante presa, tá? Isso gere maior processamento aí desse alimento. Então, presente nos sinodontes e também nos mamíferos. Modificações esqueléticas ainda, né? Em relação à taxa metabólica. Articulação e tamanho do dentário em relação ao crânio, tá? Então, tinha essas proporções. Especializações dos dentes, como eu falei. Então, se a gente for lá por essa, por aquela linhagem dos pelicossauros, os dentes eram homodontes, então eram todos iguais, tá? Enquanto que nos outros sinapsídios mais derivados, onde estão os sinodontes, a gente tem a presença de dentes já heterodontes, né? Grupos de dentes diferenciados. Dentro, então, aqui desses sinapsídios, pessoal, olha. Então, surgiu com a primeira linhagem descendente de répteis, né? Que a gente até olha lá e vê bastante essa aparência parecida com esses reptilianos, tá? A diferenciar-se a partir do formato do crânio, ao longo do processo evolucionário, surgiram, então, esses sinodontes, que é um táxon, então, desses terapicídeos que a gente estava falando, que já possuía, então, esses pelos, tá? Que apareceu no permiano e se distribuiu em diferentes espécies por todos os continentes, então, durante o triáceo, tá? É evidente que os sinodontes foram, pelo menos, parcialmente, gente, se não completamente, animais, então, endotérmicos, tá? Coberto de pelos e que mantinham-os isolados, favorecendo a manutenção da temperatura corporal, uma vez que eram, então, bastante distribuídos, então, no globo terrestre. Outras coisas também, olha, a gente vê o desenvolvimento do palato secundário, tá? Então, o céu da boca diferenciado em palato duro, palato mole, presente em não-sinodontes e, principalmente, em sinodontes, tá? Forame parietal, pra alojar o olho pineal que existia, né? Nos lagartos, foi perdido nos sinodontes, então, nada de lagarto aqui. Desenvolvimento da postura mais ereta, então, todos os sinapsídeos já vão mostrar isso. Uma diminuição do peso das cinturas, o peso é melhor distribuído, então, nos membros, cujas cinturas são mais leves e isso presente em todos os sinapsídeos. Dedos menores também, pra postura ereta e que eram, então, presentes também nos sinapsídeos, tá? Calcânio presente nos sinodontes e mamíferos, perda das costelas lombares, Então, aquele monte de costela que a gente via, né? Nos reptilianos que acompanhavam mais a parte torácica até, mais abdominal. Então, aqui já não mais, tá? E já pra dar mesmo, olha, lugar pra esse diafragma que já se apresentava, então, nos sinodontes e até hoje, então, nos mamíferos. Calda mais curta pra postura mais ereta, presente nos terapicídeos. E essas características, então, também sugerem um aumento de metabolismo, portanto, nos sinodontes. E podem ter tido, então, pelos sensoriais, né? Que são aqueles bigodes, então, que eu falei pra vocês. Temos, então, esses primeiros mamíferos, né? De corpo bastante pequeno, então, tá? Tivemos um evento onde esses grandes precursores aí de mamíferos, então, desapareceram. E nós tivemos, então, esses pequenos aí, primeiros mamíferos, então, continuando essas linhagens, tá? Então, pequeno porte, com menos de 100 gramas, parecidos a ratos mesmo, tá, gente? Tinham dentes de feodontes, isso quer dizer que eles têm duas etapas de dentes, né? Então, um dente primariamente de leite e depois vinha, então, esses permanentes. Molares já permanentes, com oclusão precisa, então, quer dizer que os superiores com os inferiores, então, se encaixavam perfeitamente pra mastigação do alimento. A nisognatnia, que são as maxilas inferiores, então, olha, são mais próximas entre si que as superiores. Maxilas se move de maneira rotatória, o que também demonstra, né, portanto, essa movimentação, então, da mandíbula para mastigar. Então, temos mamíferos, pessoal, contendo aí, olha, recentes em torno de 6.495 espécies, tá? 1.314 gêneros, 167 famílias e 29 ordens, portanto, tá? Aqui, gente, só deixei um desenho aqui, que era a página que estava mais livre, tá? Pra vocês compararem, portanto, então, esse osso do dentário, né? Entre um amniota que não é mamífero, né, outros, vocês podem ver até um reptiliano aqui, onde a gente pode ver uma constituição, portanto, dessa arcada com muitos ossos, enquanto que nos primeiros mamíferos vocês podem ver, então, esse único dentário, né, ou essa mandíbula, essa maxila inferior, então, tá? Bastante modificada e que permite essas movimentações nesse animal também. Bom, então, características específicas agora a esse grupo de mamário. Então, é claro, falou mamífero, gente, a gente já pensa em pelo, é a característica que a gente primeiro aprende desde lá, de não sei quando, que a gente começa a aprender, acho que sexta ou sétima série, né? E glândulas mamárias. Então, duas características, assim, que a gente não esquece nunca do que é ser um mamífero, tá? Só que tem outras particularidades, que também é a presença desse ouvido médio com três ossos, então, tá? Então, a gente tem o martelo, a bigorna e o estribo, né? Que vai permitir a esses animais uma audição aprimorada, tá? Bastante grande entre vários grupos de animais, né? E nos diversos ambientes que eles estejam, tá? Presença, gente, de diafragma muscular, isso aqui também é uma característica fortíssima de mamália, que não deve ser esquecido de maneira alguma, tá? Então, temos, então, a presença de um diafragma. E mandíbula formada por um único osso, que é chamado de dentário, portanto, tá? Isso aqui. Então, vamos voltar, então, pra essa classificação, onde a gente agora vai mostrar um pouquinho dessas subclasses, que forma, então, a classe mamária, tá? Temos, então, a primeira, que é a subclasse alotéria, que a gente sabe que não temos representantes hoje, tá? Então, existia uma única ordem, que era a multituberculata, que eram, então, esses roedores, tá? Fósseis. Então, tem aqui alguns exemplares, então, e aqui representado de uma forma que, né? Que eles reconstituem, é claro, que encontra somente, né? Ossadas e tudo mais, e aqui reconstituído, como que ele deveria, então, parecer, né? Naquela época, então. Aí, a gente tem a subclasse, portanto, protéria, que é representada, então, pelos monotrematos. Então, a gente tem aqui, ó, uma fêmea com glândulas mamárias, só que essas glândulas mamárias não vão apresentar mamilos, tá, gente? Então, se não tem mamilo, né? Uma estrutura ali, pra que o filhote mame, ele vai lamber. Então, essas glândulas, então, elas vão ser geradoras, então, desse leite, tá? E os filhotes, então, vão lamber, né? Porque ele vai aflorar, então, na pele, na epiderme da mãe, em locais específicos. E esse bebê, então, vai lamber esse leite, então. São ovíporos e botam ovos com gema e casca, e possuem cloaca e não ânus. Então, um grupo, né, de mamífero bem diferenciado, onde a gente fala, meu Deus, um mamífero botando ovo, né? E não tem a mama, a mama tem, não existe os mamilos só, tá? Então, são representados esses protérios, então, pelos monotremados. É essa ordem, então, monotremata e que tem um representante, portanto, o ornitorrinco, né? Que todo mundo acha aí bastante estranho, né? E que tem esse bico e bota ovos, portanto. E aqui, os filhotes, então, olha, vão lamber, olha, esses jovens vão lamber, onde essas glândulas, então, fazem essa, né? Eliminam essas repressões, então, nutritivas pra eles, tá? Dentro de protéria, olha lá, tem uma outra ordem, a monotremata, e que é representada, portanto, olha, pelo equidna, tá? Então, família taquiglucid, tá? Que quer dizer língua grossa, mais grossa, né? E esses animais só estão presentes, então, na Nova Guiné, tá? Específicos endêmicos, então, desse local. A subclasse... Opa! Gente, ficou repetido aqui, tá? Desculpa. Sobre esses ornitorrincos, então, gente, quer dizer aqui que eles possuem asas, ó, com bico de ave, tá? São semelhantes a um pato, olha, mas tem os pelinhos lá, normalmente, como qualquer mamífero, tá? Então, são esses mamíferos mais primitivos, são ovíparos, possuem um focinho, tá? E representado, então, pelos ornitorrincos. Aí, a gente falou que tem a subclasse téria, né? E essa classe téria, depois, é dividida por mais duas infraclasses, então, tá? Então, essa subclasse téria, então, olha, são vivíparos. Isso, então, quer dizer que eles não têm, não vão gerar ovos, né? Então, vão ter esses bebês dentro da barriga até o momento em que eles nascem, né? Saem pra fora, então. Possuem mamas com mamilos. Então, essa classe já possui, então, a presença, então, dessa estrutura que vai ser um local por onde esses jovens irão sugar, então, o seu alimento. Tem a separação das aberturas urinárias, digestória e reprodutora. Então, aí a gente já vê, existe anos, existe o canal específico, então, de reprodução e mais a urinária também separada. Então, a gente vai visualizar essas orelhas, então, presentes, né? Que a gente não via. E diferença no crânio e no esqueleto em relação aos monotremados também. Então, aqui, olha, pra gente falar nos primeiros térios, tá? Que é a infraclasse metatéria, então, porque téria são todos os animais, tá? E, então, a gente vai falar primeiro, olha, dentro de metatéria, essa ordem marzupialha, que é representada pelos marzupiais. A gente sabe que são ali, ó, os gambazinhos, né? Os cangurus. Então, vamos dar uma olhadinha nesses animais. Então, metatérios são os marzupiais. Isso quer dizer que são os animais que vão possuir essa bolsa, né? Ali no abdômen. São os gambazos, os cangurus e outros mais aí, tá? Então, olha só. Os embriões se desenvolvem no marzúpio, na bolsa das mães, até serem capazes de andar. Machos com glândulas mamárias ausentes. Por quê? Porque quem vai alimentar são as fêmeas, portanto, tá? Possuem uma placenta rudimentar que dura apenas, olha, que dura apenas poucos dias antes do filhote nascer. Então, esses animais mitatérios, né? Que é representado pelos marzupiais, a gestação é apenas de 13 a 35 dias. Nessa faixa de tempo. O que que acontece? Essa placenta, gente, ela ainda não é uma placenta, é uma placenta bastante primitiva ainda. Não é uma placenta desenvolvida e capaz de segurar o desenvolvimento até o final, até o termo, né? Que a gente diz mais certamente. Então, esses bebês, eles nascem muito, muito delicados mesmo, tá? Então, o que que faz? Mas, deu esses 13 dias, ele tá todo formadinho ou não, ele vai sair de dentro do corpo da mãe e vai se direcionar pra dentro dessa bolsa da mãe, tá? Lá dentro da bolsa da mãe, é que ele encontra, portanto, esses mamilos e ali, então, ele vai se alimentar e vai ficar até o seu total desenvolvimento e também até um pouco depois que eles ficam com a mãe também, tá? Bom, o nome marzupiais é derivado já desse marzupio, né? Que é essa bolsa de pele que é encontrada no abdômen, né? No ventre da mãe. Com a presença das glândulas mamárias lá. Onde o filhote completa, então, o seu desenvolvimento e são representados pelos cangurus e os gambás e outros mais, tá? Bom, aqui, gente, já em relação aos de delfomorfe, tá? Então, a gente tem os gambás e as cuícas, também desse mesmo grupo, tá? Que vão apresentar... Não tem marzupio, tá? E são encontrados apenas, olha, aqui na... Desculpa, a grande maioria aqui na América do Sul e vão contar com 63 espécies. Quando a gente fala na ordem microbiotéria, então, é representado pelo monito dermonte, tá? Que é uma espécie lá da Argentina e uma só espécie. Parece um gambazinho mais minúsculo mesmo. Endêmico também desse local. A ordem pálsituberculata, tá? Bem pequeno também. São os senelestídeos. Então, vão estar presentes nos Andes, tá, gente? Tem uma pelagem ali bastante... É curta, mas ela é bastante densa e contam com cinco espécies, então, desse grupo. Depois, a gente tem a ordem, então, da Ciro... Da C... Ai, gente! Da Ciro-morfa, que são os ratos marsupiais, então. Gatos marsupiais, também são chamados, né? O diabo da Tasmânia, que é esse aqui. Lobo marsupial. Então, são nomes, então, dados a esses... A essa ordem. Onde são encontrados? Austrália e Nova Guiné, tá? Deixa eu interromper, gente. Dá pra voltar daqui a pouco? Sim. Tá, vou desligar porque já vai fechar já, tá? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, professor.